Olá pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina química orgânica. Desta vez nós vamos falar das reações orgânicas, vamos iniciar, e aí numa outra oportunidade a gente faz uma outra live para continuar esta aula de hoje. Então peço licença para eu apresentar aqui os meus slides. Só um minutinho. Eu só gostaria que vocês me dissessem se estão vendo os slides aí no modo apresentação. Sim, professor, está aparecendo. Beleza, então esta live aqui é referente à unidade 3, o assunto reações orgânicas, como eu falei para vocês, a parte 1. A gente pode marcar semana que vem e fazer a parte 2, ok? Bom, nesta aula nós vamos falar das reações de substituição nucleofílica, um imolecular e bimolecular, as famosas reações SN1, SN2, ok? Então, a gente vai ver no decorrer da nossa aula, nas nossas aulas sobre reações orgânicas, aqui as reações SN, né? Tanto faz ser SN1 ou SN2, elas competem com as reações do tipo E1 ou E2, que são as reações de eliminação, tá? Então, ao final da aula, a gente vai ver que dependendo das condições da reação, ela pode ser SN1, pode ser SN2, pode ser E2, E1, e é isso que a gente vai versar por essas nossas próximas duas aulas, ok? Bom, reação de substituição nucleofílica unimolecular SN1. Bom, o que a gente tem aqui? Só pegar aqui meu laser. O que nós temos aqui? A gente tem um carbono ligado com o átomo L, esse átomo L a gente chama de living group ou grupo abandonador. Então, lembra da aula passada que a gente falou dos intermediários de reação? Por exemplo, aqui os carbocátions, né? Então, esse grupo abandonador, ele deixa a molécula levando seus elétrons, né? Levando o par de elétrons, deixando, formando um carbocátion. Este carbocátion, em seguida, ele é atacado por um nucleófilo, né? E o nucleófilo são espécies, né? Ricas em elétrons, né? Eles estão atrás de núcleos, por isso que são chamados de nucleófilos, e aí eu tenho a formação de uma ligação carbono-nucleófilo. Então, a reação do tipo SN1, a gente já vai verificando aqui, ó, que são reações que formam carbocátions, né? Tem a formação do carbocátion. Bom, características gerais ocorrem em duas etapas. A primeira etapa é a saída do grupo abandonador e a segunda etapa é o ataque do nucleófilo, tá? Então, ocorre em duas etapas e ocorre a formação do carbocátion, ok? Como eu falei, o mecanismo ocorre em duas etapas, né? A ligação carbono-grupo abandonador, ela vai quebrar primeiro, né? Gerando o intermediário carbocátion, por isso que é importante na unidade 2, a gente entender os intermediários de reação, tá vendo? Porque esses intermediários, eles são formados durante uma reação. E aí, este intermediário carbocátion, ele vai reagir com o nucleófilo, formando, né, a nova ligação, certo? Então, novamente, né, tem a formação, tem a saída do grupo abandonador, nosso living group, que é a etapa lenta da nossa reação, tá? A etapa lenta. E aí, formação do meu carbocátion. Esse carbocátion, ele é planar, lembra que eu falei na aula passada, na semana passada, que os carbocátion, eles são planar, eles têm uma hibridização aí, é próxima de SP2. Então, se é planar, o nucleófilo pode entrar a priori por este lado ou por este outro lado, né? E essa é a etapa rápida da reação, formando a ligação carbono-nucleófilo. Só um minutinho, acho que alguém pediu para entrar aqui. Deixa eu tentar permitir. Não, não tinha ninguém aqui, não. Vocês estão conseguindo ver no modo de apresentação novamente? Sim, professor. Foi legal. Bom, então, se a gente fosse fazer um gráfico, né? Para mostrar como é que ocorre a reação SN1, né? Eu tenho a formação, eu tenho a minha ligação carbono, por exemplo, um átomo X, né? O que é essa energia? Esse é a energia de ativação. É a energia necessária, né? Que os reagentes utilizam, né? É a energia necessária para que, é que precisa ser vencida para que a reação ocorra. Então, a primeira etapa, ela é lenta, tá vendo? Tem, tem aí, eu tenho aí uma grande energia de ativação, então, uma etapa lenta, né? Que é, eu tenho a formação de dois, dois intermediários, né? Perdão, estado de transição, tem a formação aqui do estado de transição. O que é algo que não é mais reagente, mas ainda não é nem intermediário e nem produto, tá? A gente chama de estado de transição. Então, nesse estado de transição, essa ligação carbono-X, ela começa a ser rompida, quebrada, para que se forme o carbocátil. Quando se forma o carbocátil, você percebe que a energia diminui consideravelmente, né? Tem aqui uma diminuição na energia, formou aqui o carbocátil. Bom, do carbocátil formado até que forme o meu composto, o meu produto, que é resultado da substituição, o que é uma reação de substituição? Eu estou substituindo o X por NU, né? Tá saindo um, entrando outro. Então, deste carbocátil aqui formado, eu vou ter o segundo estado de transição, né? Seria o começo da formação do carbono-nucleófilo, né? Perceba que a energia de ativação aqui é bem pequena, por isso que essa etapa aqui é uma etapa rápida, né? Eu vou ter uma etapa rápida, o ataque nucleofílico, eu tenho uma baixa energia de ionização. E aí, quando o nucleofilo entra, energia baixa, né? Eu tenho a formação, né? Do meu composto, né? Do meu produto de substituição, certo? Saiu o X, né? E entrou o NU. Então, se eu pudesse representar num gráfico, esse gráfico representa uma reação de substituição nucleofílica unimolecular, o SN1. Temos alguns dados empíricos de uma reação do tipo SN1. O que são dados empíricos, né? Tudo que vocês ouviram falar em dados empíricos significa que foi testado, foi feita uma experiência de laboratório, né? Foi feita uma atividade prática. Então, existe uma relação estrutura de Rx, né? Que é o meu composto, né? De partida para essa reação e grupo abandonador, certo? Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, uma reação da água, que vai funcionar como nucleófilo, né? Com um substituinte bromado aqui, né? Tenho aqui o meu Rx, né? O R seria a parte do carbono e o X aqui, no caso, é o bromo. Então, por que que é uma reação de substituição? Vai sair o bromo na forma de, é brometo, né? E vai entrar o OH aqui, né? Vai entrar aqui o meu nucleófilo, OH. Então, saí de um, de um, de um, de um Rx e formou um NUR, tá? Bom, vamos analisar esses dados empíricos aqui. Então, eu tenho aqui, ó, um grupamento metila, né? Ligado aqui ao bromo. Percebam que eu tenho uma, é, esse, essa metila aqui é um carbono primário, né? Tem um carbono primário, né? Um carbono metílico. Então, percebam que a velocidade da reação, né? A razão de velocidade é muito baixa, né? Para uma reação do tipo, do tipo SN1. Aqui eu tenho, olha, aqui eu tenho a metila, perdão, aqui eu tenho um carbocátil primário, esse carbocátil aqui, esse carbono, perdão, é um carbono primário, ele tá ligado somente a um outro átomo de carbono. Percebam que a razão de velocidade aumentou um pouquinho, né? 0,08. Quando eu tenho um carbono secundário, por que esse carbono aqui é um carbono secundário? Ele tá ligado a dois outros átomos de carbono. Quando eu tenho um carbono secundário, a razão de velocidade aumentou, né? Foi para 1. E quando eu tenho um carbono terciário, esse carbono aqui tá ligado com um, dois, três átomos de carbono, percebam que a velocidade da reação aumentou 100 vezes, né? Aumentou bastante, né? Então, isso significa, né? Que já no primeiro momento, percebo que quando eu tenho um carbono terciário, a velocidade é bem mais rápida quando eu comparo, por exemplo, com o carbono secundário primário ou com a metila, ok? Bom, então, isso significa eu dizer o quê? Para uma reação do tipo SN1, né? Um carbocátil, a velocidade é maior para um carbocátil terciário, né? Do que para um carbocátil secundário, que é muito maior do que para um carbocátil primário ou para a metila, que na verdade para a metila nunca vai acontecer do tipo SN1. Vai ser, na verdade, do tipo SN2, que a gente vai ver mais na frente, né? Já adiantando aqui os dados empíricos para uma reação agora SN2, ó. Já que para uma reação SN1, a metila nunca ocorre, se não ocorre via SN1, ela ocorre via SN2. Então, eu tenho aqui uma razão aqui de 4,0, né? Um carbocátil secundário, tem a razão de velocidade aqui 80. Carbocátil terciário, primário, carbocátil secundário, eu tenho a razão de velocidade 1. E para um carbocátil terciário, a razão de velocidade praticamente não existe. Nunca vai acontecer uma reação do tipo SN2 para um carbocátil terciário. Então, a gente já vê que aqui é o inverso, né? As condições para que aconteça uma reação do tipo SN1, são inversamente as condições para uma reação do tipo SN2. Mas SN2 a gente vai discutir mais na frente. A gente está vendo aqui as reações do tipo SN1. Essa taxa de velocidade, a razão de velocidade, a gente chama de cinética. O que é cinética em química? É a parte da química que estuda a velocidade das reações. Então, a gente verifica qual que é a razão da velocidade dessa reação através da sua cinética. Percebam aqui que para uma reação do tipo SN1, esse carbocátil aqui é um carbocátil terciário. Por que ele é terciário? Porque ele está ligado com esse carbono daqui, está ligado com este carbono aqui e com este outro carbono. Beleza, então está reagindo com o hidróxido de sódio, que no caso aqui é meu nucleófilo, né? Meu OH- será meu nucleófilo. Como é uma reação de substituição, vai sair o BR, né? BR- entrando OH-. Beleza? Houve uma substituição do BR pelo OH. Então, vamos lá. Empiricamente, quando a gente observa a cinética, quando eu tenho RBR, né? Eu tenho a concentração 0,10 molar, né? Ou mol por litro. E a concentração do meu nucleófilo, que é o OH-, também 0,10, eu tenho a razão de velocidade 5,5 metros por segundo, né? Essa reação acontecendo. O que é essa razão de velocidade? É o tempo, né? É o tempo, é mol por segundo. É o tempo em que esse reagente se transforma neste produto. Bom, percebam que eu mantive aqui agora a concentração do reagente a mesma, 0,10, né? Mol por litro, no experimento 2, na tentativa 2. E eu diminuí a concentração do meu nucleófilo, OH-. Diminuí a metade, era 0,1, ficou 0,05. O que aconteceu com a razão de velocidade aqui, gente? Mudou ou não mudou? Vocês podem perceber que não mudou. Vou só, deixa eu só aqui autorizar quem está entrando, só um minutinho. Então, quando a gente percebe aqui, houve uma diminuição na concentração do meu nucleófilo, OH-, e a razão de velocidade permaneceu inalterada. Vamos lá para a tentativa 3. Agora eu dobrei a concentração do RBR, do meu substrato, do meu reagente. Eu dobrei, era 0,10, ficou aqui 0,20. E mantive a concentração inicial do OH- em 0,1. Percebam que agora a velocidade aumentou 10 vezes, né? Aumentou mais de 10 vezes. Aqui estava na casa de 10 a menos 7, e aqui na casa de 10 a menos 6, né? Então aumentou mais de 10 vezes, né? A razão de velocidade em mol por segundo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que para uma reação do tipo SN1, a velocidade da reação depende apenas da concentração do meu substrato, do meu grupo de partida, né? Do meu reagente. Independente se eu posso diminuir a concentração do OH-, aumentar, dobrar, triplicar, quadriplicar, que para o BR, para esse RBR aqui, para esse substrato, não vai interferir na velocidade da reação. Agora, se eu fizer isto para o RBR, se eu dobrar, por exemplo, a concentração, eu vou influenciar no meu, na minha razão de velocidade. Isso significa que para uma, por isso que ela é uma reação do tipo SN1, porque só depende da concentração de um deles, né? No caso aqui do meu reagente, tá? Do meu substrato. Deixa eu novamente aqui autorizar aqui, permitir a entrada. Tá. Então, dando continuidade, vamos ver qual que é a relação de uma reação, né? Qual a influência de um grupo abandonador para uma reação do tipo SN1. Então, o grupo abandonador, ele afeta fortemente as reações do tipo SN1. Já estou dizendo que ele afeta fortemente as reações do tipo SN1. Mas de que forma que ele afeta, de que forma as reações do tipo SN1 são afetadas, né? Fortemente através desse grupo abandonador, né? Para uma reação do tipo SN1. Então, bons grupos abandonadores, né? Eles facilitam a formação do meu carbocátil. Bom, lembrando que a formação do carbocátil é a etapa lenta, né? É a etapa lenta da reação. Depois que meu carbocátil é formado, aí eu tenho a etapa rápida, né? Isso que é o ataque nucleofílico. Está aqui o nucleófilo atacando o meu carbocátil para formar o meu produto de substituição. Então, se eu tiver aí bons grupos abandonadores, se eu tiver bons grupos abandonadores, por exemplo, aqui, esse grupo aqui, aqui é o tozilato, esse aqui é o flutosilato. Perceba que este grupo abandonador aqui, é o grupo abandonador muito bom para uma reação do tipo SN1. Olha só, ele aumenta a velocidade da reação 100 mil vezes, né? Quando eu comparo com o tozilato, que é 10 mil vezes, o iodo, o i-, né? O iodeto é um bom grupo abandonador, aproximadamente 100. Eu tenho a água também, né? Um bom grupo abandonador, o brometo e o cloreto. Os halogênios, né? Em geral, são bons grupos abandonadores, né? Então, quanto melhor for o grupo abandonador, melhor para uma reação do tipo SN1. Já estes camaradas aqui não são muito bons grupos abandonadores. A razão de velocidade é praticamente zero quando eu tenho NH2-, RO-, ou OH-, certo? Que não são bons grupos abandonadores. Aqui o pKacidez, né? do ácido conjugado, tá vendo? Quanto menor é o pKa do ácido conjugado, né? Significa que mais estável, né? Quanto mais estável for esse ácido conjugado. Certo? Então, o grupo abandonador, ele afeta fortemente nessas reações do tipo SN1. Quanto melhor for o grupo abandonador, mais rápido se forma o carbocatio e melhor, mais rápida será a velocidade da reação. Então, isso aqui nunca, né? Nunca vão ser grupos abandonadores. Aqui são bons grupos abandonadores, ok? Em geral, o grupo abandonador, né? A reação do tipo SN1 é semelhante, né? A reação do tipo SN2 no que diz respeito, né? A capacidade do grupo de saída. O grupo de saída, ele vai melhorar tanto, né? Para uma reação do tipo SN1, quanto para uma reação do tipo SN2. Aqui, que a gente vai ver mais na frente. Então, esses grupos abandonadores aqui são pobres, grupos abandonadores. Aqui são grupos abandonadores moderados. E aqui são os bons grupos abandonadores, né? Que eu peguei, inclusive, na tabela. Na tabela que a gente viu agora há pouco, ok? Vamos ver aqui alguns dados. O efeito agora do solvente, né? Nas reações do tipo SN1. Você sabe que essas reações, elas ocorrem, né? Através de solventes, né? Então, vejam que o iodo é um bom grupo abandonador. Sai como iodeto, né? Forma o carbocátio. Aqui eu tenho um carbocátio terciário, que é um carbocátio também bastante estável, né? Bom para uma reação do tipo SN1. E aí, eu tenho o ataque do cloreto, que é o meu nucleófilo. E a formação do meu produto de substituição, ok? Bom, como é que o solvente pode afetar essa reação aqui? Percebam que se eu tenho, por exemplo, o metanol como solvente, que é um solvente que a gente chama de solvente prótico, né? Solvente prótico é bom. Por que é um solvente prótico? Porque ele tem prótons aqui, ele pode, né? Ele tem prótons aqui na sua molécula. A água também é um solvente prótico, tá? Liberam prótons, né? Então, percebam que quando eu tenho um solvente polar, né? Polar e prótico, a razão de velocidade é muito grande, 7.400, né? Quando eu passo para a água também, né? Eu tenho uma velocidade de 1.200, né? A razão de velocidade. Quando eu tenho um solvente aprótico, né? Eu tenho um solvente aprótico, já essa razão de velocidade já é muito menor, né? No caso aqui do DMF, né? Aqui, outros solventes, solventes que não liberam prótons, né? Aqui eu tenho uma amida, né? Aqui eu tenho uma amida desubstituída. Aqui eu tenho essa razão de velocidade muito baixa. Por que que solvente prótico é bom? Porque o solvente prótico, né? Ele ajuda, né? Ele ajuda a puxar, né? O grupo abandonador e formar mais rapidamente aqui o meu carbocátio. Ok? Ainda sobre o efeito do solvente, o que que acontece aqui com a... Qual que é o efeito do solvente aqui? Agora explicando de forma melhor. Esse solvente é como se ele ajudasse a separar o carbocátio, né? Diminuindo, né? A minha interação com o grupo abandonador. Permitindo, né? Enfim, que o meu nucleófilo possa atacar o meu carbocátio, formando o meu produto de substituição. Então, não esquecendo sempre que o primeiro passo é a saída do grupo abandonador, formação do carbocátio, né? E aí o nucleófilo pode atacar por um lado ou pelo outro da molécula, né? Isso? De maneira geral, só lembrando de um pouquinho de estereoquímica, vai formar uma mistura racêmica. O que é uma mistura racêmica? Eu tenho a mistura de enantiômeros, né? Por que eu tenho uma mistura de enantiômeros? Porque ele pode entrar por aqui formando um enantiômero ou pode entrar por aqui formando outro enantiômero, certo? Então, quando eu tenho uma mistura de enantiômeros, dizemos que essa mistura é uma mistura racêmica, ok? Então, eu já expliquei esse quadro aqui mais lá para trás, no início da aula. Eu tenho dois estados intermediários, né? Um estado intermediário antes da formação do meu carbocátio e o outro estado intermediário antes da formação da minha mistura racêmica, ok? Certo? Vou falar em estereoquímica, né? Em mistura racêmica. Como é que a estereoquímica vai influenciar nas reações do tipo SN1? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu S2-cloro-2-fenilbutano, né? Eu tenho bem aqui um carbono quiral e esse carbono aqui, ele possui, né? Atividade óptica, ele desvia o plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda. No caso aqui é o isômero S. Quando esse cloreto deixa a molécula e que se forma um carbocátio para que depois entre o iodeto e eu tenha um produto de substituição, pode acontecer duas coisas. O iodeto, ele pode entrar por trás da molécula, né? Ou ele pode entrar pela frente da molécula. Lembrando que aqui uma anotação da química orgânica quando eu tenho essas linhas fechadas aqui, significa que esse grupo, caso o iodo, ele está apontando para a frente do computador de vocês ou do celular. Enquanto que essa linha tracejadinha é como se estivesse de trás do celular ou de trás do computador de vocês. Está lá no outro plano, está lá para trás. Então, eu posso ter uma mistura de RS, né? Uma mistura de RS. Por quê? Porque o iodo pode entrar tanto por um lado quanto por um outro. Vendo? Primeiro passo aqui, é a saída do cloreto. Aí vai formar o carbocátio, que é planar, né? Lembra a importância da nossa aula da semana passada? Eu expliquei a questão dos carbocátios. Carbocátio aqui é planar. Então, se é planar, o iodo pode entrar por esse lado ou por esse outro lado, né? Se ele entrar por um lado, vai formar um produto. Se ele entrar pelo outro lado, vai formar o outro produto. Por isso, a gente tem a mistura dos dois enantiômeros. Um R, o outro. Um S e o outro R. Ok? Certo? Então, basicamente, né? Eu tenho aí as reações do tipo SNU. Vamos relembrar. Reação do tipo SNU. Ocorre em duas etapas. Pronto. A etapa 1, formação do carbocátio. Etapa 2, ataque do nucleófilo. Influência do grupo abandonador. Perdão, a influência do meu substrato, do meu reagente. Os carbocátios, né? Os carbonos terciários e secundários são melhores para as reações do tipo SN1. Influência do grupo abandonador. Quanto melhor for o grupo abandonador, melhor para as reações do tipo SN1. Efeito do solvente. Os solventes polares e próticos, né? São bons para a reação do tipo SN1. E com relação à estereoquímica, eu tenho a mistura de enantiômeros. O enantiômero R e o enantiômero S são formados, já que o meu nucleófilo pode entrar por ambos os lados na molécula, formando uma mistura racêmica. Ok? Bom, e as reações do tipo SN2? Como é que essas reações acontecem, né? Para a gente entender uma reação do tipo SN2, vamos ver a lei de velocidade empírica para essa reação. Ela é uma reação de segunda ordem e isso implica dizer o quê? Que vai depender da concentração tanto do meu substrato quanto do meu nucleófilo, né? Lembra que uma reação do tipo SN1 só depende da concentração do meu substrato, não depende da concentração do nucleófilo? Eu até mostrei uma tabelinha que eu dobrei a concentração do nucleófilo, mas a velocidade da reação permaneceu a mesma. Mas quando eu dobrei a concentração do meu substrato, do meu reagente, a velocidade da reação aumentou 10 vezes, né? Eu até mostrei uma tabelinha para vocês lá atrás. Então, o mecanismo proposto para uma reação do tipo SN2, o que é que o mecanismo de reação? São, é o passo a passo das etapas que mostram como um reagente se transforma num produto. Então, se eu for olhar, eu tenho a chegada do nucleófilo, ao passo que o nucleófilo vai chegando, o meu grupo abandonador vai deixando a molécula. Esse aqui é o meu estado de transição. Então, o nucleófilo vai chegando, enquanto que o meu grupo abandonador vai deixando da molécula. Não há, agora aqui, a formação do carbocátil como nas reações do tipo SN1. Aqui, ao passo que o nucleófilo vai chegando na molécula, o meu grupo abandonador vai deixando a molécula pelo outro lado. Então, mais uma vez mostrando, o nucleófilo entrando aqui por um lado e meu grupo abandonador deixando pelo outro lado aqui a molécula, certo? Beleza? Tenho aqui o meu estado de transição. Esse estado de transição, essa hibridação também é uma hibridação do tipo SP2, esse carbono se torna um carbono planar, certo? Então, a chegada do grupo abandonador por um lado e a chegada do nucleófilo por um lado e a saída do grupo abandonador por um outro lado. Então, eu tenho aqui o estado de transição, né? que é a minha energia de ativação, né? Para que possa chegar nos meus reagentes, nos meus produtos, perdão. Assim como a gente viu nas reações do tipo SN1, que existem vários fatores que influenciam na velocidade da reação, aqui também para a reação do tipo SN2 também tem alguns fatores, efeito do solvente, a estrutura do substrato, a natureza do nucleófilo e a natureza do grupo de saída, do nosso grupo abandonador. Ok? Bom, com relação ao efeito do solvente, né? A gente tem aqui alguns solventes, DMF, que é de metilformida, que é um solvente polar aprótico, DMSO, também um solvente polar aprótico, né? Então, esses solventes aqui, são todos solventes polares, né? E apróticos, ou seja, não liberam prótons, né? Então, esse desenho aqui mostra, né? Que esse nucleófilo, ele pode ser solvatado, ou circundado por esses solventes, né? Vou já explicar melhor isso aqui mais na frente, né? Então, um substituinte volumoso, por exemplo, no aleto de alquila, ele reduz a reatividade do aleto de alquila. isso se dá pelo que a gente chama de impedimento estérico. Esse estérico, a gente tem a ver com espaço, né? Então, o slide ficou meio desfocado aí, a resolução ficou baixa, mas, assim, por exemplo, um alquil, um aleto de metila, né? Que não tem impedimento estérico, né? Ele é mais reativo para uma reação do tipo SN2. Enquanto que um aleto de alquila terciário, aqueles carbonos terciários, né? Então, o carbono terciário, ele está circundado por três outros carbonos, por três grupos grandes. Então, ele é menos, né? Reativo, né? Para uma reação do tipo SN2. Por isso que a gente viu lá que, na verdade, os alquil, aleto de alquila terciário, vão ser mais reativos para as reações do tipo SN1. e não do tipo SN2. Certo? Então, a gente pode até ver aqui numa tabela, um aleto de alquila, né? Metílico, né? Olha a razão de velocidade, 1.200, né? É rápido essa velocidade. Quando eu tenho um carbono primário, né? Um aleto de alquila primária, 40. Eu tenho um outro, né? Aleto de alquila primária, só que uma cadeia carbônica maior, eu tenho uma razão de velocidade, 16. Secundário, a razão de velocidade é 1. Mas olha só, o terciário, né? Claro, que eu tenho muito impedimento estérico, né? Esse carbono está muito impedido por um ataque do nucleófilo. Então, essa velocidade, essa razão de velocidade é tão baixa, é tão pequena, né? Para ser medida, né? É muito lento, né? Essa reação, essa razão de velocidade. Então, a gente não consegue nem medir. Bom, se a gente olhar os diagramas de coordenada para uma reação do tipo SN2, por exemplo, do brometo de metila e de um brometo de alquila impedido, vamos ver o que acontece. Olha só, aqui eu tenho um brometo de metila, né? Não tem impedimento estérico aqui, não tem impedimento. Então, você percebe que a energia de ativação, a energia livre, né? É bem pequena, e por isso que a velocidade aqui ocorre mais, essa reação ocorre mais rápida. No estado, no estado intermediário aqui eu tenho a entrada do nucleófilo, que é meu OH- e a saída do grupo abandonador, né? Saindo como BR- vai deixar aqui a molécula, não é isso? Então, eu tenho baixa, uma baixa energia, significa que eu tenho, né? Uma baixa energia livre, então, eu tenho uma velocidade de reação maior. E quando eu tenho um aleto de alquila impedido, aqui eu tenho um carbono secundário, eu tenho já um impedimento estérico, percebo que a energia, né? aumentou, eu tenho que gastar mais energia para subir essa montanha russa. Por quê? Porque esse carbono aqui, ele está impedido por esses dois grupos R, né? Então, esse impedimento diminui o ataque do nucleófilo ao meu substrato e, consequentemente, a saída do meu grupo abandonador. está ainda falando sobre a natureza do grupo de saída, quanto mais fraca a base, melhor é o grupo de saída, né? Por exemplo, o iodeto aqui, né? É uma fraca básica, portanto, mais estável. Aqui eu tenho uma base forte, né? portanto, menos estável aqui, desculpe, não tenho erro de digitação, aqui seria menos estável, ok? Significa que esse aqui vai ser o melhor grupo abandonador e aqui um pior grupo abandonador. Está digitado errado. Aqui é um pior grupo abandonador, ok? E aí cabe a gente, agora eu falei muito de nucleófilo, de base, né? Qual que é a diferença, professor, de basicidade para nucleofilicidade? A basicidade é uma propriedade termodinâmica, né? Ou seja, é a capacidade que um átomo tem de compalhar seu par de elétrons, né? Como algum próton. então a grandeza termodinâmica, né? Depende de uma constante de equilíbrio. Já a nucleofilicidade é um fenômeno cinético, se refere à velocidade, ao poder de ataque, né? Dessa base. Todo nucleófilo é uma base, né? É bom que seja dito isto, mas quando eu falo em nucleofilicidade, estou falando da velocidade, de o quão esse nucleófilo ataca o meu o meu substrato para que a reação aconteça, certo? Então, na prática, basicidade e nucleofilicidade é a mesma coisa, mas na teoria a basicidade é uma propriedade termodinâmica e a nucleofilicidade é um fenômeno cinético. Tem a ver com a velocidade, aqui tem a ver com o equilíbrio, tá? Então, de uma forma geral, vale o seguinte, nucleófilos carregados são mais poderosos que os protonados, tá vendo? Estes aqui, são carregados e são mais poderosos do que os protonados. Os nucleófilos de um mesmo período, a ordem acompanha a basicidade. Então, por exemplo, a basicidade do NH3 é maior do que H2O, que é semelhante é do ROH. Enquanto que do menos, né, se fosse menos NH2, menos OH e menos F, também, né, vai acompanhar se eles estiverem carregados, né, vai acompanhar a mesma ordem aqui. Se no mesmo período, numa mesma família, por exemplo, família 1, 2, 3, até a família 17, de uma mesma família, aumenta para baixo átomos mais volumosos são difíceis de serem solfatados. Então, é, aumenta, né, é, para baixo a minha, a, o meu melhor, né, nucleófilo. É isso? Então, aqui, o iodo, né, é melhor do que o grombo, do que o cloreto, do que o floreto, que o brometo, cloreto e floreto. É o melhor nucleófilo, ok? E aí, faltou falar da esteroquímica, né, já que a gente falou da esteroquímica, lá da reação do tipo SN1, né, o que que eu falei lá de SN1? Ocorre a formação de uma mistura racêmica, né, já aqui, né, geralmente ocorre uma inversão de configuração, ou seja, se o reagente é R, o meu produto passa a ser S. isso se explica porque o nucleófilo entra por um lado, né, e o meu grupo abandonador sai pelo outro. Então, ocorre a inversão da configuração, né, configuração que era R e passa a ser S, ok? Eu tenho aqui o estado de transição, explicando melhor isso, como é que ocorre essa inversão, ajudando a entender melhor como é que ocorre essa inversão. algumas referências, né, que foram utilizadas para preparar esse material para vocês. Desejo a vocês uma ótima noite e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!